beleza galera do youtube tudo bem estou aqui pra trazer pra vocês a primeira vitória do canal isso é essa vitória aconteceu quando estava jogando com um amigo meu é do novo modo pega pega né é que você usa sua bomba tal e ela acabou ganhando é foi uma uma zoeira que nós fez tal mas não pegamos que o pouquíssimo aqui eu acho que eu peguei uma aqui só ele deve pegar umas quatro que eu não pegamos está se eu porém foi um jogo bem legal bem bacana eu decidi trazer o canal é e fica agora aí com a calina e espero que vocês gostem beleza é siga eu no canal aí aperta o sininho de notificação e se inscreva no canal também é e deixa um feedback de vocês a lembrando que logo logo estaremos com uma surpresa aqui no canal beleza é então ficarem sim e vamos nessa valeu parte o vídeo falou o Eu vou passar um pouco. Ele... Ele consegue voltar, não? Consigo. É que eu estou esperando ele ir. Ele... É, eu começo o jogo porque está na tela também. Já está. Está privado. Você já jogou essa... Moral, o que... A safe anda rápido pra caramba. Moral, vai ter que sair fora dele. É... Hã? Assessível. O que é isso? É... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e é já vamos só ver que eu já vou lá para cima aqui ó eu quase ganhei sozinho aqui cara eu só perdi porque eu não tinha nada o cara derrubou eu tem que fazer bem alto por causa da penda aqui ó vamos aí ó aqui ó construindo aqui o máximo que der não mas tem que subir o máximo que der o que eu falar e aí eu tô bem no cantinho aqui ó é ainda só anda bem no cantinho da safe quantas madeiras você tem? eu tenho 700 nossa, tomara que a safe feche a ninoide se você fechar lá do outro lado, não é que tá lascado tomou uma fenda, nesse caso não ia cair vamos usar fenda é, boa vou ficar bem tranquilo tem uma meta que a coisa não tem 4 jump tem 4 jump 4? dá um... dá de frente tem... tem fogueira tem fogueira tem fogueira beleza nossa, fechou lá do outro lado consegue ir lá do outro lado? usei 4 mil de madeira pra subir aqui ah, mas vamos esperar ela ir fechando ah, já ta indo você fecha muito rápido nega em não, eu tô... tô live tô na live não os cara não consegue alcançar não é porque ele tá acima da... da fenda não sei o que se ganhar depois eu vou... se ganhar depois eu vou... agora é só ficar na beiradinha da safe que não é bem ai que merda cara eu tô mais longe ele fechar aqui né eu acho que tá acabando meu material tá consegue dividir um pouco comigo? gastei quase tudo meu material pra chegar aqui só não é ficar na beira da safe agora só tem onze ai a hora que coisar né começar a atacar as coisas lá embaixo não não, tá bom vixi servou agora é pouquinho ganhando vixi só tem seis se pá não é ganha vixi cadê a safe? nossa mano, vou parar a safe hã? vixi 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 ah essa safe é rápida mano em Mas aqui é um esquadrão, deve ser nós que a gente vai lá no esquadrão. Ah, mas não consegui arcançar nós. É só nós ficar na viradinha da safe, agora que não chegamos nós não. Tá em cima da árvore. Não. Desia da mãe. Coloca a pedra. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Onde é o cara? Matei um, matei um! palos p p p p p Primeira tentativa e já ganhamos